Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Rodrigo Portela e mais uma vez estamos aqui hoje para tirar dúvidas de vocês, pessoal. Ontem tivemos uma revolução na internet, o tal, o tal do S20 FE com Snapdragon 865 finalmente chegou às lojas com bom preço. Eu tinha feito um vídeo, fui o primeiro cara a falar que ele chegaria a soltar os preços dele e um dia depois de eu ter falado do preço, que era aquele que eu tinha falado lá atrás, R$4.999, ele mudou para R$2.271 no site da Magalu. Ontem uma galera comprou, já vou deixar o agradecimento aqui para todo mundo que comprou, com os links da descrição, aliás o link vai estar mais uma vez ainda na descrição. R$2.271 ele estava ontem e depois ele subiu para R$2.443, o que ainda é um bom preço. Eu acho que esse cara até R$2.700 você pode ir tranquilo com R$8.65, tá? Mas durante a noite, antes de ir dormir, depois da live que eu fiz ontem, eu recebi muitas perguntas porque lá no linkzinho aparece lá um fale com o divulgador, que sou eu. E a galera veio, Gui, mas você também tinha falado que o G100 era uma ótima opção. Falei, vou gravar um videozinho, esse vídeo tende a ser curto, que é para tirar a dúvida dessas pessoas que queriam ir de G100 ou ir de S20 FE, o novo com Snapdragon 865 Plus, tá? Eu acho que tem público para os dois, muito mais para um, mas o outro também dá para encarar. Bom, Moto G100 e Galaxy S20 FE. Esse Galaxy S20 FE, essa versão obviamente que eu estou aqui é com Exynos ainda, tá? E Moto G100, além de mostrar as caixinhas, vou mostrar os caras, né? S20 FE e Moto G100. Falando do FE, que é este cara aqui, pessoal, ele não mudou nada, absolutamente nada do que ele era antes. Então, o S20 FE novo, que é esse do link da descrição, não vem não com 5G, ele não vem com nada a mais que esse cara aqui, a não ser o chip novo, ele vem com Snapdragon 865. Todo o resto permanece igual, se você já sabia, já sacava todas as configurações, é exatamente a mesma coisa, não muda nada, só trocaram o motor, né? Exynos 990 para um 865 da Qualcomm, é isso que aconteceu. E este cara aqui, que eu tinha feito vídeo também, falando sobre ele, o Moto G100, falando que era um belo no dispositivo, com ótimo custo-benefício, no preço que ele chegou a aparecer, ele apareceu acho que a R$2,800, link vai estar aí na descrição também, ele foi lançado a R$4.000, acho que alguma coisa, caro também, que eu falei que não valia a pena, depois ele apareceu por R$2,800 e a galera veio perguntar, eu falei, galera, R$2,800 no Moto G100, vale, vale, porque ele é muito bom. Então, as dúvidas ontem eram sobre isso, S20 FE com Snapdragon ou Moto G100. Bom, o que a gente espera desse cara aqui, que o meu é com Exynos, com a versão com 865, é que ele esquente menos, é que a bateria dure um pouco mais, não mudou, mas pelo Qualcomm, o Snapdragon 865 tem um gerenciamento melhor, a gente espera uma bateria melhor, e umas fotos e vídeos um pouco melhores, por conta do Spectra, que só tem na Qualcomm, a versão do Spectra, do ISP, do processador de imagem, que a gente vai encontrar no Qualcomm, o Snapdragon 865, ser melhor do que a gente tem aqui, no Samsung e no Exynos. Então, espera-se um pouco menos quente, espera-se uma performance melhor em games, isso é tranquilo que vai ter, espera-se uma câmera melhor, a frontal já tinha melhorado com o último update, é basicamente isso que se espera. Quanto ao Moto G100, que é este cara aqui, é um dos caras que eu digo para vocês, com as configurações que ele chegou, no preço de R$2,800, ele começou a ficar legal. Óbvio que baixando mais, ainda vai ficar mais legal. Mas este modelo aqui, está no site da Magalu, por R$2,800, já com o cabo HDMI, que dá para você ligar, ele tem aquele modo desktop, e você pode ligar ele no monitor, você pode usar como computador. E ele tem o Snapdragon 870, que ainda é uma versão, um pouco mais potente, do que o 865 Plus. Então, ele é um pouquinho mais rápido, ainda do que a versão nova, que você vai encontrar, no S20 FE, com o 865. Se você perguntar, Geek, para games, eu quero é jogar, qual que é a diferença, que eu vou encontrar? Primeiro, 6.7 polegadas, 6.5 polegadas no FE. Então, o FE é um pouquinho menor. Tela, as duas telas, tem boa atualização. 90 aqui no G100, 120 aqui no S20 FE. Não, até o presente momento, da atualização que está, o S20 FE, ele não tem opção, para você colocar, em atualização de tela automática, você deixa ele no padrão, certo? Ou você coloca no alta, que seria o 120, certo? Mas é 6.5, contra 6.7 no G100, tela maior. A bateria, 5.000 no G100, 4.500, 870, 865, não plus. Então, para quem vai jogar, espera-se, um desempenho melhor em games aqui, não absurdamente maior, mas melhor. espera-se que com essa tela, a experiência segue um pouco melhor, porque 0.2 polegadas, tá? Então, um pouquinho melhor. E você espera, uma experiência também, não tão fluida, mas também não conheço, vários games que rodam a 120, quase nenhum roda, mas você espera então, bateria melhor, nesse cara aqui, um desempenho melhor, basicamente, o que você vai encontrar, nesse cara, bateria e desempenho, a mais do que aqui. O desempenho, quanto é maior também? Não é aquilo, que vai ser maior, mas é melhor, se você pegar spec por spec aqui, chega a 3.2, o principal núcleo de potência aqui, do G100, é isso que você espera. O que vai ter melhor aqui no G100, a câmera macro, tem uma câmera macro, que faz fotos espetaculares, então, se você quer fotografar a coisa próxima, fotografa objetos próximos, além dele ter a câmera macro, de 16 megapixels, ele tem um ring light, para iluminar. Esses dois caras, tem vários vídeos, vários vídeos de teste de câmera, então, recorra aos links aí em cima, dos cards, que você vai poder, ver vídeo de teste, de unboxing desses dois caras, para maiores especificações. De resto, pessoal, se eu não estou esquecendo muita coisa, a vantagem permanece praticamente total, para o S20 FE. Já permanecia, não é que ela é maior agora, para quem estava pensando em comprar um S20 FE, agora ele ficou melhor, porque vem o 865, mas este cara aqui, já tinha proteção IP, aqui não tem proteção IP, no G100 está de ponta cabeça, o G100 não tem proteção IP, nenhuma, tem aquela proteção, praticamente, a respingos d'água, você tem proteção IP no S20 FE. Aqui, você não tem carregamento sem fio, aqui tem carregamento sem fio, carregamento sem fio reverso, aqui também tem, aqui também não tem. Leitor de impressão digital na tela, o S20 FE tem, aqui é na lateral, isso aí é uma coisa que é puramente gosto, e dá para acostumar, mas eu tenho que citar, áudio estéreo, o S20 FE tem, o G100 não tem, certo? Então, são algumas coisas, 120 de atualização de tela, ele tem, o S20 FE tem, o G100 é 90, essas coisinhas então, não ter áudio estéreo, não ter proteção IP, não ter gravação de vídeos em 4K na frontal, o G100 não grava vídeos em 4K na frontal, ele não faz nem Full HD 60, na traseira você tem, mas aqui você tem 4K na frontal, enquanto aqui você não tem. Então, todas essas vantagens, somando-se ao preço que ele apareceu ontem, a 2,270, a galera comprou com razão, um monte desse cara aqui, um monte, hoje ele foi para 2,443, e a galera veio perguntar se valia a pena, vou falar mais uma vez, até uns 2,700 ainda vai valer super a pena, porque 2,700 ele ainda vai estar 100 reais mais barato do que o G100, entregando bem mais, lembrando que, se você quer fazer fotos próximas de pertinho, esse cara aqui é imbativo, certo? Se você quiser um pouco mais de bateria ainda, e abrir mão da tela AMOLED, que aqui é a IPS, você pode ir aqui, de IPS, com câmera macro bem boa, bem boa, bateria melhor, e um desempenho, que vai ser um tiquinho melhor, do que aqui, certo? Então até 2,700 UFE ainda é negócio, mas para quem gosta de Motorola, de Motorola e ainda ter o modo desktop nesse cara, e por 2,800 na Magalu hoje, hoje, porque o preço muda sempre, você consegue esse cara aqui com adaptador HDMI já, por 2,800, é legal caso você queira, então, ah, eu quero para jogos, as fotos para mim vão ser boas, foto, velho, traseira espetacular do G100, espetacular, aqui, muito bom também, mas eu diria que o HDR do G100, até supera aqui desse cara, estabilização, aqui, gravação de vídeo, estabilização aqui, frontal, cara, o G100 também faz fotos boas na frontal, boas, tá? Então vamos extrapolar a boca, mas não faz o vídeo em 4K, caso você queira, tá? E aí a vantagem dele é de fazer umas fotos macros, bem legais, que você não tem aqui no FE, o FE se você ver, ele não tem entrada para fone de ouvido, já o Moto G100 tem entrada, saída, para fone de ouvido P2, isso é uma vantagem, mas ele tem P2, mas também não tem áudio estéreo que o S20 FE tem, então esse cara 2,400 vale muito a pena, com 8,65, tá? Esse cara por 2,600, por 2,700, ainda é uma melhor opção, somando-se tudo do que esse cara aqui, potência, mais bateria, esse cara aqui, abrindo mão do que eu já falei, abrindo mão de tela AMOLED, abrindo mão de 30 Hz de diferença de atualização de tela, abrindo mão de IP68, abrindo mão de carregamento sem fio, abrindo mão de áudio estéreo, então você abre mão de várias coisas entre esses dois caras, mas por exemplo, se é um cara que gosta de Motorola, não é uma má compra de jeito nenhum, eu acredito que a Motorola provavelmente vai tentar baixar o preço desse cara aqui, para competir com esse preço do S20 FE, não sabemos se esse preço vai durar, eu já disse, eu divulgo os links na descrição, mas eu não sei, não tenho contato com a Magalu, além de eu pegar os links para fazer a divulgação, a gente não tem, ah, vai ficar bom o preço amanhã, não tem essa informação, certo? E outra coisa galera, toda vez que você compra pelos links na descrição, eu ganho uma comissão, todo cara que você vê que divulga o link, ganha uma comissão, a comissão não sai do seu bolso, é a loja que paga, e você não paga mais caro pelo produto, por ter que pagar a comissão, a loja para a gente, e toda vez que você vê aí, você vai clicar no link na descrição, vai aparecer Magazine Mundo Geek, só para encurtar o tempo, porque a galera clica lá, fala com o divulgador só por isso, é o Magazine Luiza, é o site oficial do Magazine Luiza, só que você precisa colocar a tua fotinho lá, como divulgador, e colocar o nome para a lojinha, que você vai divulgar os links, os produtos são vendidos pelo Magalu, os produtos tem garantia da Magazine Luiza, em nenhum momento eu consigo interferir em nada da venda, da compra que você vai fazer, em nenhum momento, certo? É tudo Magalu, então se você comprar com o link meu, vai aparecer Magazine Mundo Geek, é Magalu, certo? Você pode retirar na loja se quiser, pode retirar na loja se quiser também, vai ter frete grátis, se não me engano, comprou de outro fulano, vai ter lá o nome do fulano, mas é tudo Magalu. Beleza galera, espero ter tirado as dúvidas de vocês, para recorrer a mais vídeos, de teste de câmera, dar uma olhada, recorra em cima aos cards, tá? O card está meio diferente agora, você clica aí, vai lá, acho que conteúdo de Rodrigo Portela em cima, e vai aparecer os vídeos, que eu vou deixar linkado, desses dois caras, beleza? Mas ainda assim, neste momento, eu acho, eu iria de S20 FE, tá? Mas aí é gosto, e o que você precisa. Até o próximo vídeo, putz, quase regacei aqui, tchau, tchau.